Fala galerinha do YouTube, Tio Blocks tá na área. Depois de muitos pedidos, hoje eu vou tá fazendo uma atualização do vídeo Como ganhar Robux. Você que tá querendo aí ganhar Robux, pra tá fazendo uma Valkyria, tá? Nós vamos tá com um vídeo novo ensinando como vai tá fazendo uma Valkyria aí. Só que não, né? Uma Valkyria fake, tá? Porque vocês sabem o preço que é a Valkyria. Mas eu vou tá ensinando pra vocês como tá fazendo uma, tá? Vai ser bem barato. E com esse Robux que vocês vão tá ganhando, Vocês podem tá fazendo essa Valkyria, né? Esse mapa aqui que eu jogo é muito legal. Dá pra vocês estarem gravando vídeos nele. Dá pra vocês estarem tirando foto, pra fazer capa, pra fazer várias coisas. Ele tem várias... Olha aí, ó. Eu passei ali em cima e peguei uma roupa de mulher. Dá pra fazer várias coisas, ó. Você pode tá trocando as roupas. Deixa eu pegar essa aqui. Mas não tá funcionando. Vocês podem tá pegando as roupas aqui embaixo. Ali em cima, ó. É onde vocês estão trocando o rosto. Dá pra tá botando as faces aqui, ó. Vocês tão vendo? Vai lá pra vocês estarem fazendo muitas gravações legais de vídeo. Escolhendo o tipo de roupa. Vou botar essa roupa aqui nele. Deixa eu só carregar. Ixi, ficou pelado. Pronto. Vocês tão vendo? E aí, isso vai você estar indo pra um cenário e fazendo a gravação. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós vamos estar hoje ensinando vocês a ganhar Robux, tá? É um site que eu sempre uso. É um site que é certo pra pagamento. E é muito fácil, intuitivo, tá? Vamos mostrar pra vocês mais um pouco do cenário aqui, ó. Tem até um restaurante aqui adentro. Muito legal. Só não sei se tá aberto. Não tá aberto. E tem um ponto secreto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não lembro onde fica. Mas nesse lugar secreto dá pra pegar armas, né? Se dependendo do vídeo que você tá querendo gravar, pode tá dando. Se não me engano, ali no final vai ter uma escada meio que flutuante. Aí dá pra fazendo... Dá pra tá pegando lá. É... Não sei onde fica. Eu acho que é ali. É, é pra ali mesmo. Tá ali, ó. Aquela escada flutuante, ó. E lá dentro tem... Uh... Vou botar aqui o de pular pra gente conseguir entrar lá. Essas molas a gente pega lá, tá? Ó, viram? Vocês tão vendo ali? Tem várias armas ali dentro, ó. Granada. É tipo um... Um cantinho exclusivo que tem aqui do jogo. Esse é o mapa. O mapa muito legal. Você que tá querendo gravar, fazer as coisas. Esse é o local certo. Então é isso aí. Vamos pro vídeo, tá? Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu vou tá deixando no card pra vocês aí o vídeo e ensinando como tirar o lag do Roblox. É um vídeo muito bacana. E vou tá ensinando vocês também como fazer uma Valkyria. Todo mundo tá pedindo aí, todo mundo tá querendo. Olha só essa aqui que eu coloquei. Dominos, né? Vou botar o azul aqui. Olha só. Aí aqui você pode tá gravando. Tirando o print, mandando pros amigos ali. Cês tão vendo? Vou botar esse aqui que se não me engano é o mais caro. Ó. É o de raio, ó. Bem legal. E assim, joga bem legal, bem bacana, tá? Então, vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Aqui é o canal do Tio Blox. Nós já estamos com 228 inscritos, tá? Olha o nosso vídeo aí de como tirar o lag do Roblox. Pegou mais de 2.400 visualizações. O pessoal gostou bastante. Se você não assistiu, tá deixando o card aí, pra você tá acessando esse vídeo. Se o seu jogo tá bom, ele é muito bacana. E temos outros vídeos também de como ganhar Robux. Mas agora eu vou tá mostrando pra vocês passo a passo lá dentro do site que a gente usa. Pra tá fazendo o procedimento pra ganhar o Robux. Vou lá no site agora. O site é esse aqui. É o Blox AdWords. Tá? É muito fácil. Você que não tem conta, só é clicar em Comece agora. Eu tenho a conta e eu vou clicar em Connect, tá? Mas é o mesmo jeito do registro. Sempre fazer login com o Google. Que é mais rápido. Vou fazer o login na minha conta aqui. Não demora muito. Se a internet vocês também tiver mais ou menos, é rápido. Pronto. Aqui nós estamos dentro do site. Do Blox AdWords. Tá? É muito fácil vocês estarem fazendo as ofertas. Eu vou tá fazendo uma pra vocês. Mostrando aqui como que faz pra ganhar. Vamos aqui nessa ofertura. Só pra vocês estarem vendo como funciona. Tá? Aqui ele vai falando. App Flamme Android. Baixe e abra o App Flamme. Instale um ou mais jogos sugeridos. E você jogue por pelo menos 40 minutos. E aí no final disso você vai receber 12 Robux. Esse outro aqui. Universe Android. Open and use it for App. Baixe, instale e abra. E use o app. E você ganha 3.4 Robux. Vamos tá fazendo essa aqui. Tá clicando. Esperar carregar. Pra vocês verem. Nova oferta. Ganha 3.4 Robux. Vamos lá pra oferta. Deixa eu tá carregando aí. Pronto. Ele já abre lá dentro do. Do Play Store. E aqui no meu aplicativo. Diz que infelizmente. Eu não sou compatível com essa versão. Pra baixar. Então tudo bem. Vamos fazer outro. Vamos fazer um outro aqui. Vocês vão ver. Pra acabar o download. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto pessoal. Já fez o download. Eu vou abrir aqui. Tá. Eu não vou fazer conta. Nem nada. Porque lá diz que é só baixar. E abrir o aplicativo. Né. Não pra fazer o cadastro. Permitir. Permitir. Vou deixar que abre a página inicial. Aqui. E vamos esperar. Tá pessoal. Já abriu a página inicial. Tudo aqui. Tudinho. Plá. Plá. Vamos sair aqui. Pronto. Saí. Saí. Vou sair aqui. Vou sair. Vou voltar aqui dentro do app. E vamos esperar cair. Que às vezes demora um pouco. Não me engano é aqui em suporte. Aqui. Tá aqui. Ele tá falando. Banco Bradesco. Pronto pessoal. Vocês estão vendo? Oferta concluída. Você recebeu 1.97 Robux. Está bem. É. Porque demora um pouco né. Aí se a gente vir na conta aqui. Tá lá. 13,73. Eu vou fazer outra oferta. Para vocês verem. Que eu vou estar jogando esse. Esse Robux lá. Para a minha conta. Vamos aqui. Loggebro. Vou estar fazendo aquele de 2.48 Robux. Eu faço esses mais rápidos. Por causa que a gente tá gravando aqui né. Norton Secure. Aqui ó. 1.58. Está. E abre. Vamos fazer esse aqui. É o mesmo esquema. Que eu fiz. Entendeu? Não tem mistério. Ele vai abrir a Play Store. Você vai lá. E vai apertar instalar. Só é aguardar. Vamos aguardar o download. Aí ó. O download acabou. Agora tá fazendo a instalação. E quando tiver instalado. A gente vai entrar no aplicativo. Só vamos entrar. Não vamos fazer nada. Vamos sair de novo. Voltar lá no aplicativo. E depois de 1 a 2 minutos. É. O valor já vai tá na conta. Né. Já vai tá mostrando o valor. Deixa só acabar a instalação aí. Pra gente tá abrindo ele. A instalação já acabou. E agora eu vou tá abrindo aqui o aplicativo. Tá aí. Abriu. Norton. Pá pá. Tudo bem. Concordo. Continuar. Tá carregando. Tá. Abriu aqui. Ele fala. Já tem uma assinatura. Começa a teste. Tá. Tá. Tudo baixo. Fica um tempinho aqui dentro. Pronto. Já vou sair. Saí. Fechei. E voltei lá no nosso aplicativo. Tá. Voltei aqui no aplicativo. Ainda tá 13h73. Né. E esse aqui do Norton tava pagando exatamente 1h58. Eu vou aqui em suporte. E vou puxar pra baixo aqui. Ele tá mostrando aqui. Norton. Clicado. 1h58. Ó. Pode ver que o Banco Bradesco já apareceu. Creditate. Né. Que foi creditado. O Norton. Ele tá atualizando. E daqui a pouco. Vai tá caindo também. Então não tem mistério pessoal. Tá. Não tem mistério. É fazer. Aguarda um tempinho. E o valor daqui a pouco vai tá caindo aqui na conta. Pra gente tá fazendo saque. Entendeu. E aí quando você tiver aqui ó. Quando você faz a tradução. Aparece doar. Você clica em doar. E você vem aqui pra dentro dessa. É. Pra dentro desse sorteio que tem. Tá. Você pode ganhar 20 Robux. Isso aí é você botar aqui. Sou humano. E aí você começa a participar. Você só tem que fazer aqui ó. Vamos fazer rapidinho. Encontre. É. Imagem que contém caminhão. Vamos fazer aqui as imagens que contém caminhão. Dá próximo. É. Imagem que contém caminhão. A gente faz rapidinho. E dá verificar. Pronto. A gente já tá participando. E aí se você ganhar. Vai ser acreditado. 20 Robux na sua conta. Tá. É. É muito simples. Você também pode tá aqui ó. Referências. Atrás das referências. Indicando as pessoas. Você pode tá ganhando 10% daquilo que. Elas estiverem fazendo aqui. Ganhando. Ó. Eu já ganhei 7 e 79 fazendo indicações. Tá. O valor ainda não caiu. Mas eu vou tá fazendo a transferência desse que eu tenho aqui. Ó. Vou clicar aqui em retirar. Aqui ó. Aqui ele diz que eles tem estoque. Exatamente 93 mil Robux. Tá. Então pode tá dando pra fazer a retirada. Eu tenho 13. Eu vou tá fazendo a retirada de 13 Robux. 13. Retirar. É. O seu nome. Tá. O meu dentro é. Tio. Blocks. Eu vou tá mostrando pra vocês rapidinho. Dentro do meu Roblox. Quantos Robux eu tenho agora no momento. Se eu não me engano. Eu tô com 21 Robux. E aí eu vou tá adicionando esses 13 né. Vocês vão ver aqui. Deixa eu só carregar aqui. É. Lembrando que quem não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Tá. Ó. Saldo. Ali em cima tá escrito ó. Saldo. 21 Robux. Beleza. Vou sair aqui. Voltar lá na página que nós estávamos. Tio Blocks. Se tá bem. É. Você está prestes a retirar o Robux. Tio Blocks. Junte-se ao seguinte grupo. Então eu vou aqui e link no grupo. Tá. O Roblox de vocês tem que tá aberto no navegador. Pra vocês estarem participando do grupo. Tá. O meu já tá aqui. Eu vou clicar em entrar no grupo. Pronto. Entrei no grupo. Eu venho aqui. Fecho a página e volto aqui. Agora eu venho aqui embaixo. E aperto em confirmar. Ok. Você recebeu o seu Robux. Seu Robux. Pode ver. Agora vai atualizar ali ó. Só tem uns 73. Tá. Vamos lá dentro da minha conta do Roblox. Entrei aqui na conta do Roblox. Tá. Quem quiser tá jogando com o Tio Blocks. Só adicionar aí. Tio Blocks. Ó. Já aumentou. Agora nós temos exatamente 34 Robux. E se você tá fazendo isso todo dia. Você pode tá conseguindo ganhar até 100 Robux por dia. Fazendo as promoções que tão aparecendo pessoal. Tá. E aí você pode tá comprando os seus itens que você quer. Então é muito simples pessoal. Tá. Quem gostou do vídeo deixa o like. E se inscreve no canal. Dá pra tá ajudando. Nós já estamos com exatamente 228 inscritos. Tá. E 229 agora. A nossa meta é chegar nos mil inscritos. E se você gostou do nosso conteúdo. Deixe seu comentário que vai tá ajudando a gente. Tá. Então um abraço. E tchau tchau. Tchau.